E aí, galera, tudo bem? Amanhã tem Batalha da Aldeia no Globo Esporte. Eu sou a Denise, repórter do Globo Esporte de São Paulo. E amanhã os caras da Batalha da Aldeia vão fazer aí um desafio. Palmeiras contra Corinthians, não percam. Amanhã, meio-dia e cinquenta no Globo Esporte. Falou! Salve, salve, família! Olha, pela primeira vez no Tags BDA. Esse menino aqui é diretamente de Juazeiro do Norte. O mais lindo. E aí? M. Charles, mano, está aqui do meu lado. Desde o aniversário de três anos da BDA, ele está aqui com a gente. Numa temporada em São Paulo aí, de muitas vitórias. E aí, parceiro? Está dando certo, está dando certo. Tirei o pé do buraco, tá bom. E como que está a ansiedade para a seletiva, irmão? Irmão, para falar a verdade, não estou com nenhuma perspectiva. O negócio, se eu não perco nem para o panela, está bom demais, tá ligado? É isso aí, família. Mas aí, todo mundo está torcendo para você, irmão. Inclusive, eu, mano. Acho que você é um cara foda. Criei muito hater por causa desse cara aqui, tá ligado? Que eu tive que dar uma amassadinha nele naquela batalha lá, né, velho? Mas é isso. Melhores rimas do aniversário, guerreiro. Bora lá. Qual que foi a sensação, mano? De estar lá no dia, mano? De seu nome ser anunciado do lado de dois monstros? Você está doido, irmão. A primeira coisa que eu pensei, eu tenho que carregar esses caras para eles me enxergar, mano. Deu tudo errado, mas desgraça. Mas foi bom demais. Você é doido, mano. Eu sei que o Jayan amassou no final, mas a vida é injusta, pô. Não tem condição. Ah, né? É, mas foi muito foda. Você é doido, mano. O Tavinho lá esbagaçou quem nós queria esbagaçar, no máximo respeito. Você está doido, mano? Não dá não. Essa vida para mim, viu? É porque vamos nessa porra, né, ligado? E projetos, irmão? O que você pretende aí, velho? Para 2020? Foco? Até agora, como eu estou na luta do regional, é voltar o palco do nacional e começar a carreira musical também, tá ligado? Isso aí, moleque. Vamos para cima, porra. Aniversário foi histórico, mano. Agradecer de coração a todos vocês que fizeram parte disso, mano. Que nos ajudaram na live, nos ajudaram no que cante, nos comentários, compartilhando foto, mano. Obrigado mesmo, família. E em breve tem novidade aí, interestadual aí, né? Quem sabe 2020, janeirão. Aguardem, família. Mas por enquanto, vamos ficar com 5 fatalities absurdos da BD há 3 anos. Quinta posição, chega com nós. Vamos ver, vamos ver. Johnny, Nicholas, Walter e Alves versus Apollo, Black, Big, Mike. Ai, 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 ai. Essa batalha foi sinistra, família. Foi a primeira da noite. Meu pai amado. A galera estava mil, velho. Olha essa plateia. Derruba o meu pai, te ajuda a quatro ambulantes, o que vocês querem ver? Corte! Hoje estão falando dos nossos ídolos, isso que te consome. Até quando tu foi mandar uma flipada, tu falou meu nome. Por isso, eu estou aqui, eu estou infeliz. Mano, sinceramente, mas que me pare de falar do que eu já vi. Demorou, sinceramente, ter tomado uma teia. Ganhou para o título, mas nem de quantas vezes levou uma aldeia. Pula, saco, saco do lixo. Tomou um papo no Brasil, mas não fico até porque, meu mano, essa é a vitória. Dá um título e define na transitoria. Pula a meia, mas isso é o crime. E pula, Paulo. Quantos menores já tirou do crime? Pula, rapido. Pula, 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 pula. Aí, eu não tirei o crime do crime, do bote. Eu fico idologia de manutral, na época do menotote. Aí, a gente quer que uma morada, mas eu peguei na sal, porque é eterna, a de sal. O que fala tem esses caras que tem drença, sabe que eu sei que eu vou falando. Vem toda a volta que você tem jogando por isso, que agora eu estou infelizando. Fala pra mim dos outros, agora eu estou só. Eu tô tentando, calma, você não tá rimando Por que na base aqui, você tá fazendo plano Ele não quer ligar pras brigas, eu sou intuitivo Se nós ficassem pras brigas, o Park Big estaria vivo Meu Deus do céu O Apolo não teve pena do Nicolas não Ali é tudo ou nada, né parceiro? Você tá doido, Potline em cima de Potline Já era aí, tá ligado? O Apolo, você achou que passou justo? Passou, total Também acho, arrebentou, parabéns aí o Nicolas Porra, já joga na cara que o Nicolas não tem aldeia, velho Puta, caralho Doía até em mim, doía, né? Não tá dando mais não, tá ligado? Graças a Deus Mas aí, família, que batalha, hein, mano E mano, tipo assim, a maioria do público tava torcendo pro Johnny passar, né Eu acho que a galera ficou até meio, porra, caralho Quebrou, velho Então, mano, isso que eu achei da hora Porque a plateia foi justa, tá ligado? Não foi tipo assim, por MC que tem mais visibilidade e tal Dessa vez não foi o nome, tá ligado? Foi a rima mesmo nessa desgraça Foi mágica, tá ligado? Pô, realmente, velho Fiquei feliz com vocês, plateia Da hora, mano Mas vamos aí Próxima batalha aí Quarta posição Chega com nós Chega, chega Ai, pai E aí, o Kant, velho Parece o Nog Brincadeira, o Kant Os caras LOL Pra ele, mano Kant 90 Salvador Versus Jaya Mike Ian Charles Tá, porra Olha esse thumb aqui, velho Tá gritando Até a veia pra fora aqui, velho E aí, vamos ver qual que foi 90, você é um vacilão Esse lixinho foi feito com um pacão Aê Tu discuta Cigarro na orelha O Greg fez ser um suco de fruta Esse teve um mágico Mas sabe que eu não me ilundo É um fio do trecho Duas palavras Fizeram conteúdo Aê Ê Ê Ó Ê 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 Escreve uma xinxa Chama uma xinxa Escreve um xin que consegue Que fique com foda Eu te quero milagre? Eu vou só responder Eu até escrevo mas você é a única para responder Oh shit Para só pensar Tem que eu desviar agora Prepara só apanhar e finiclope com o Rashid Vamos relembrar o do Mena e finiclope aqui dentro do Ceará Só para lembrar o Rapadura Mano o Rashid é de São Paulo ou do Ceará? São Paulo é porque eu quis dizer aí Sobre a referência que o Rashid fez Junto com o Fit que teve com o Rapadura O que ele fala é isso Aí eu quis lembrar o que o Rashid fala O Rashid enalteceu o Nordeste O Rashid falou que tá lá Da hora galera Viu galera? Ninguém entendeu falando Era o Rashid de São Paulo Foi geral achou que eu tava referindo o Rashid de Ceará Mas nada a ver Tem o Rashid lá também? Não tem não O Rashid só é o único aqui Só tem esse aqui mesmo Pode crer mano Mas que round foi esse hein família Nossa senhora O Mike chamou o Kanchi para a xinxa Kanchi também nos tremeceu Esse negócio de diesel nem entra em discussão lá não Diesel é só para quem já tá na carreira musical Pode fazer uma batalha lá mesmo Tá ligado? Você é doido Muito massa Mas você tem vontade de fazer uma diesel para alguém? Por enquanto não mano Por enquanto tenho vontade de me expressar Tá ligado? É isso ai mano Também nunca tive coragem de fazer não mano Até porque não tem um inimigo declarado assim É mas diesel sei lá É uma trequinha legalzinha Tá ligado? Dá uma repercussão Mas prefiro falar o que eu sinto Mas a maioria dos cara hoje fala assim Irmão firmeza? Tô fazendo uma diesel aí para você É de jeito É nóis E graça E já tá mudando né Já tá virando mais um esporte Não é mais uma treta Tá ligado? Já é uma modalidade diferente musical Isso é verdade mano Não tá mais sendo esse negócio Eita tá E diz é treta O Kanchi é um dos melhores nisso mesmo velho Eu acho que tipo Eu vejo o Kanchi não como uma As diesel dele não como uma briga Uma treta Eu vejo mais como uma moda de entender as pessoas Tá ligado? Bota fé velho Realmente esse banco de esporte é uma concepção aí mesmo É banco de atleta Vamos ver quem bate mais Tipo eles né Como se fosse trocação de soco mesmo Já foi uma modalidade nas batalhas Agora vamos inverter a galera do outro jeito Da hora É inovador É nóis cantoneira Vamo que vamo Terceira posição Meu pai amado 90 Kanchi e Salvador versus Tavinho e Demiol Thiago Grande final Meu Deus do céu 90 Olha a cara do Thiago olhando pro 90 velho Indignado Tá ligado? Thiago tá muito engraçado com o Dredo Você achou? Eita moleque Ficou diferente né? Foi Não tem condição não O cara olha assim Pode crer Vamo ver velho Esse round aí Como foi da fita Você quer chamar o cara de playboy Vai pra casa do caralho Se o pai dele tem grana É fruto de trabalho Pau do mu Agora rimando eu vim acabar com tudo Vamo responder você no bang Eu segui Eminem na era onde todos querem ser Lil Pump Ei! Na moral Toma esse batalhete no estilo Mano Brown Então cê sabe que a rima vai além Thiago sempre chega na batalha irmão e ele manda bem Você é o Eminem Só que não vai além Só lamento Sem o doctor descer não é ninguém Aí ó Fruto de trabalho Aí Olha a história do Brasil É fruto de trabalho É filho de franco Fruto de trabalho Escravo Porra Deixa eu dizer moleque Tenha consciência Essa porra é rap Dizem que eu smito espinardi meu mano Agora eu não me irrito E você caudou Tim Bieber na versão mosquito Ooooooo Sabe mano que esse é seu fim Eu chego aqui no sapatim Os três não vai dar contra mim Sabe né mano Sabe que agora nesse bicho eu já te cacho Mano a base vai batendo Sabe na sua mente agora mano já vai ser um esculacho Esse que é bagulho né meu mano Você sabe que o bagulho mano agora você não tem talento Meu pai era PM hoje e ele ta no rap Então eu revolucionei o movimento Ooooooo Ei Ei Sério Thiago Ei Ei Aê Mas seu pai é um polícia isso Não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende porra Não me acompanhe Nessa derrota faz react com sua mãe Você quer chegar no beat ei Mas você é pagapau Uou Você seguiu o M&A Eu represento o sabota Pois meu rap é nacional Você não representa mas não a sua própria cultura É por isso que eu falo moleque Você ta falando de nós mas tu não é rua Você representa o sabota Ou meu mano uma ova Você é boyzão e o branco Se o sabota te ouve e se mexe na cova Hahahaha Hã 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 Primeiramente o meu camarada Você sabe eu vou te chutando Eu vou te batendo aqui Você sabe o meu caminho Ele não é nada sem o Dr. Dre E o Diabo é quem sem o Leozinho Aaaaaaaaah Beleza mano 90 Cê quer Falou que nao revoluiu Seu reimburse é verdadeira Só que agora vamo lembrar Aqui m'os o atual de sua carreira Vocês só falam de Polícia Ou que fala de prisão Agora nessa linha Só tu peço que lembra Fortune que latimitou Sem cadava na carrocinha Aaaaaaaaaaaaah Vocês já perdem pra mim, isso é evidente Como você representa essa bota Seu rap só fala de bucete e de corrente A ideia é nossa ilesa O seu pai é PM Agora entendi porque sua mente é presa Falando de Leozinho, meu mano Vocês sabem que agora eu vou fazer Eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ice E você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado, mano? Pega essa visão, irmão, tá ligado? Esse é o vago Você tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Tá vendo o diabo Aí, o César é meu representante Do morro, do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Kraut quer ser o representante Isso dá pra entender Porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você Ai, meu Deus Graças ao céu, você quer ganhar a Grito de City Kraut? É, você é doido, mano Eu vi nessa batalha aí que o Tavinho É o cara que tem mais vantagem, né, mano? Todos os MCs Porque ele conhece tudo, tá ligado? Dos caras Como ele chegou no 90 Cachorro que lata muito Acaba na corra assim Pô, velho Ninguém tava lembrando disso, tá ligado? E o Tavinho já chegou e disse Eu lembro de uma batalha toda, tá ligado? Cara, o Tavinho foi destaque nessa batalha de trio aí, mano Com certeza, mano Menorzinho não tremeu a base pra ninguém, né? Tem condição não Essa miséria estudou todo mundo O Tavinho tá ligando a desgraça Mas é isso aí, mano Tá louco, velho O que que aconteceu esse dia, cara? Passou tão rápido, né, velho? Ô, velho Você é doido Mano, parecia um sonho, velho De verdade Na hora que eu fui dormir Assim, acordei outro dia Eu falei Caraca, velho Como assim, velho? Tipo Demorando tanto pra fazer isso, tá ligado? Ficando tão tempos preso nisso, velho E quando a batalha vai ser no autógono Eu olhei assim o telão Passando as imagens Pô, velho Lembrando que eu passava até 12 e meia Esperando a luta do UFC O povo vai esperar a minha luta agora Tá ligado? Tá doido Muito doido Revolucionário, velho Gratidão aí a Future, mano Chegou com toda a estrutura aí, mano De MMA pra gente Revolucionário mesmo Entrou pra história, cara E vai ter mais modelos dessa festa aí Rodando o Brasil Se Deus quiser Aguardem, família Tamo junto Vamos pra segunda posição Tá, vim PMO é Thiago Meu Deus do céu Verso Douglas De um Cris e Brise Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu Não, não tem como lembrar disso, cara Foi muito ponteiro Sorta mais aí, galera O que que o Tavim fez, mano? O que que o Tavim fez, velho? Ah, blogueiro da academia Amando nada Agora eu te esculacho Impreniplovisada Cê não entendeu Pois cê não dá trabalho Falou mal dos mano de Sampa E tá hipócrita do caralho Pega a sua visão Pega a sua visão Falou que eu fui hipócrita Mas não acho que não Por quê? Cê falou disso só pra ter uma vitória Uma página manchada Não altera o fim da história Quem tem nacional é rei A rima é perversa Esse ano eu não fui relaxa Ano que vem Ai nós conversa Calma Tá ficando no beat Soma brabo de color Claro que vai virar um circo de horrores Olha a cara dessa porra Amigo Seu verso é comum No ano que vem Você não vai ter nacional Se você quiser Eu te empresto um É isso meu parceiro Eu tenho dois Vocês aí Tão fazendo rima Mó feijão com arroz O livro apaga a história Meu mano Cê sabe o que eu faço aqui No capricho Eu pego a história Eu pego o seu livro E na sua cara Eu taco no lixo Ei Sabe né mano Que agora eu já encaixo nesse beat Chega geral na sua mente Cê sabe meu mano Que agora é pique dinamite Quer tacar a minha história no lixo Sabe que o Chris sempre vem da rua Quando cê taca a minha história no lixo Eu acho que a minha encontra com a sua Otário Tá ligado Cê falou mano Meu camarada Por que cê tá defendendo Cê né da quebrada Ah Ah Cê me empresta um nacional Aqui no sapatinho Primeiro devolve Aquele que ser robô do marinho Ah 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 Cara mano Eu achei que essa ia ser a primeira posição mano De verdade velho Puxa velho Mano esse moleque tu pra história mano De verdade velho Tem condição não mano Caralho mano Como assim Tavinho Como assim Tavinho Por que cê falou Ele estudou a história do maluco Estudou mano Já sabe Do Douglas Gui Tá ligado Na época diferente o maluco já sabe tudo do cara Tipo assim É isso que cê tá falando Estudou tudo Por que A maioria dos moleques da nova geração Não sabe o que aconteceu lá atrás Sabe nem Sabe tudo velho Sabe tudo Se duvidar não sabe nem Se o Douglas Gui é só apresentador Já rimou na vida Tá ligado É a maioria de hoje não sabe da história do Douglas Gui mano Mas quem sabe mano Eu acho que essa batalha aí Esse Haltson não foi mais foda Porque eles se perderam no beat em geral Tá ligado Verdade Cara a voz do BMO Fala pra mim da voz do BMO Moleque tinha mamãezinha de criança Lá no cara de chicunho Estranha a voz dele Tá engraçado velho Agora é o Tavinho roubando a cena Tá ligado a voz do BMO Ficou empassada agora Já era Já era Mas é isso Adolescência né mano Moleque tá grossando a voz Cresceu pai Cresceu Acostuma lá com o moleque criança Mas aí família Pra quem não sabe O filme do BMO Tá saindo agora em novembro Se não me engano dia 9 Estreia aqui em São Paulo Você que é da região mano Chega com nós Adquira o seu ingresso do Simpla mano A gente vai colocar na descrição aqui O ingresso do filme do BMO mano Primeiro MC de freestyle na história Vai ter um filme cara Oi Isso aí muito honra pra nós Tá ligado velho Caraca era propaganda enganosa Não é verdade mesmo irmão Não te pode crer Eu só vi o papelzinho Ah deve ser só propaganda tá ligado Ninguém falou mais nada tá ligado Mas é verdade cara Aqui em São Paulo Se você estiver aqui velho Vamos junto cara Vou estar lá prestigiando Parabéns BMO Toda sua família Pela sua trajetória mano Desde os 11 anos aí Arrebentando a molecada em Brasília aí E agora de Brasília pro mundo né velho É mano Agora só crescimento aí tá ligado Agradece e corre pai Vai dar bom tá ligado Sucesso irmão Parabéns E vamos pra primeira posição Agora vai Tô curioso mano Porque é o seguinte velho Eu achava que essa ia ser a primeira Ah se não foi né Então também alguma que eu perdi Que eu tenho que dar uma olhada de novo Então né Vamos ver aí Porque a organização montou cara Vamos lá Primeira posição BNO Thiaguinho tá vindo Ah já sei qual foi Ai 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 Eu lembrava dessa não É verdade É verdade É verdade Vamos soltar essa aí pro Brasil ver A primeira colocação do aniversário 3 anos 5 melhores fatalities Na uniceira geral sabe se tu é família Tá apanhando São Paulo canções de apanhar Brasilha Ai 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 Não pegou pra apanhar Cala a boca Vai botar a sua cara fer dentro da boca Não peguei a banhão pra apanhar irmão Eu vi esculachada um chute no teu putão Ah mais que rima manjada A rapaziada tá gritando um foto mas não pega nada Eu não to entendendo esse mano Bateou de frente com o seu filho E ta gá gá gaguejando ÉÉÉ Não gá gá gaguejeia rima repercuta É parceiro pedo o visto e me tira que em pé na puça A batida é um rastro no meio Fui porradinho, meniaco, então não tem o filho pênis A minha mãe está na turma, meu pensado já é de funk A pena é curta e o nariz é grande Tudo na flor é sócio Bato igual, cedo na gésia, tu é pirócio É grande mesmo, o nariz se expande Por isso que tu nasceu, pois tua mãe foi seu minha grande clã Yau! Minha coisa amara, meu irmão Não adianta mesmo, faz geração forte Esse é a Maui Tenta copiar o proje Tá tomando papo pra brilhar pra você Que uma merda, velho Esse bagulho de pai e filho entrou pra história também Do nada, legal, cê tá doido, mano A história deles fez com que essa Portland fosse poderosa lá no ringue, tá ligado? A história dos dois, pai e filho, o cara fala isso, tá ligado? Na batalha, já é Acho que o Naoi se arrependeu, tá ligado? Putz, mano, pior que o Naoi não entrou bem na rima Ele tinha um problema de resposta ali, velho Acho que o Naoi tava muito travado, quem tava mais seguro no mic era o BMO mesmo, tá ligado? Esculachou ali do bagulho do gaguejando, velho Primeiro que o Naoi pensou Tipo assim, esse bagulho de gaguejando não é um bagulho muito pá, né, velho? É bem que lixê as vezes, assim, mano Pô, não, sei lá Mas dentro na onda, dentro na mente da galera Quando tá certo, tá certo, tá ligado? Já era, mano Os caras se souberem aproveitar o momento Ganhar aquela batalha foi o que o BMO fez com o papai dele, tá ligado? Já era, velho Já era E é isso, família, hoje tem bônus? Não tem bônus? Ô, meu amigo Que satisfação do máximo recebeu você aqui, velho Te parabenizar pela sua temporada aí, mano Pré-Nacional Cara, ganhou o IBDA Ganhou aí a batalha da resenha Pô, eu consegui ganhar o menos três aí em seguida Três em seguida? Qual que foi a outra? Terminal, aí IBDA e aí em resenha Que massa, hein, mano Vão tá aí inspirado, velho Tô torcendo muito por você, o Brasil inteiro aí Quer que você represente o Ceará também Amém, mano Tá ligado? Vai ser na onde a seletiva? Vai ser no Piauí, tá ligado? Vai ser C.E.P.A.U.I. Maranhão É um tempo daí, né, pai? Que Deus abençoe, molecote Então, velho Todo mundo coloca assim, ó M.Charles no Nacional Fortalece nós É nóis, família Obrigado Comentem quem que vocês querem de convidado aqui Com o Tio Bob No próximo Tags aí, certo, mano? Comentem também o que que vocês querem de intro, mano Se tiver meme Se tiver qualquer vídeo engraçado aí, mano Mostra pra nós que a gente vai trazer pra aqui Pro conteúdo do Tags, certo, mano? Lembrando, família A BDA vai entrar em temporada de verão Certo, mano? A gente vai entrar em reformulação E ano que vem, em 2020 A gente vai mudar tudo isso daqui Tags BDA vai estar de outra forma A gente vai estar com algo revolucionário aí pra vocês Tá joia? Então, um beijo no coração, mano É nóis, família Beijão, tá ligado? Muito obrigado pela oportunidade E vou levar vocês no coração sempre, tá ligado? Tamo junto Tamo junto, família É nóis É nóis, bloc, 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 bloc Hey, gris Drop it to love